Já deixa o like aqui e se inscreve. Aí surgiu aí essa oportunidade de entrar na Amazon. Aí hoje eu sou network technician dentro da Amazon, comecei segunda-feira agora, tá sendo uma experiência maravilhosa, tudo mais. Falando um pouco do interview, foram cinco horas de interview, cinco pessoas diferentes, né? Tipo, tive que fazer, sei lá, tipo, faz uma entrevista na segunda e depois tive que fazer outra na terça, né? Se você faz lá com seu laptop, usa seu fone de ouvido, tudo certinho, sem nenhum barulho, né? É remota então a entrevista? Isso, é remota, é remota. Não, peraí rapidinho, deixa eu recapitular. Primeira entrevista que é uma ligação, provavelmente. Um recrutador lá da Amazon deve ligar e perguntar algumas coisinhas. Isso, vão te perguntar as questões técnicas e tal e tudo mais. Vão te perguntar sobre os princípios deles, que são os leadership principles, né? Que é muito importante, né? Pra quem tá aplicando pra entrar lá na Amazon, é muito importante saber isso, né? Os leadership principles que você pode encontrar na internet, você dá uma lida e tal. E eles esperam que você já saiba isso na primeira entrevista, é isso no primeiro... É, na primeira entrevista não tanto, nas próximas sim. Mas é souber responder as perguntas, né? Usando o método STAR. Que é o método STAR muito importante pra essas empresas americanas, né? Que é o Situation, Task, Action, Result. Sim, sim. Aí você tem que pegar ali o seu currículo e tal e tentar responder as perguntas conforme o leadership principle deles, né? É, eu sei que essas empresas grandes têm esses... É como se fossem valores, missão, valores, essas coisas, né? Exatamente, exatamente. E eu sei que na meta tem também, então você tem que entrar no site, estudar isso aí. Sim. E aí realmente responder de acordo com isso, né? Exatamente. Porque eles não... Tipo assim, a parte técnica é importante, mas foi como o Vini falou, soft skills e saber explicar ali a situação é importante. Pô, mas cinco. Cinco. Aí você passou a primeira. Mas a primeira deve ser rapidinha, né? Não, uma hora também. Uma hora também. Uma hora e... E foi tomar lá da cá? Foi muita pergunta assim? Ah, no começo foi um pouco, né? Tipo, é questão técnica e tudo mais. Eu tive que lembrar ali na hora ali, né? Falei, poxa vida, aí não pode consultar a internet nem nada. Porque se você resitar, eles vão saber, né? Que você tá vendo ali. Claro. Aí eu tava preparado ali, eu falei, não, deixa eu responder. É, porque talvez a intenção deles seja garantir que você era... Tinha um match ali com o job description. Exatamente. Tinha um match com a posição. E se você não sabe, cara, não sabe. Não precisa inventar. Eles falam, eles são claros. Tipo, se você não sabe, beleza. Vamos, né, continuar e beleza. Mas o brasileiro não pode... É. Quando vai fazer entrevista, o cara vai falar, não, vou inventar alguma coisa. Vou fazer um rolando lero aqui. Sim, exatamente. Mas vem cá, então... Mas foi todas remotas, nenhuma presencial? Todas remotas. Todas remotas. Olha só. Sim. E a Amazon agora não libera ninguém, vai trabalhar remoto. É tudo presencial. Isso. Não, mas isso é as notícias, né? Sim, sim, sim. Então, aí... Cara, mas aí beleza. Essas cinco, você falou, foi uma na segunda, uma na terça, quatro? Isso. É, foi eu que selecionei dessa maneira. Você pode escolher pra fazer tudo no mesmo dia, ou você pode, né, separar. Aí eu decidi separar, porque aí... Você escolhe, então. Isso. Eles deu essa opção pra me escolher, né? Falei, pô, então vou pegar aqui duas na segunda e três na terça. Aí beleza. Aí deu pra... Ah, interessante. Aí deu pra me ver como seria a primeira, pra mim ser um pouco melhor na segunda, né? Me preparar ali, ler mais, né? E tudo mais. Isso é estratégico, né? Perceber aquilo que talvez não foi tão bom pra você na primeira e melhorar pra... Exatamente. E também usei esse gap pra me reforçar os leaderships principal, né? Tipo, ler de novo, ver se eu tava esquecendo alguma coisa, né? Aí deu tudo certo. Você tinha algum quadro lá pra explicar? Tipo, você não podia... Porque eu lembro que alguém falou assim que não falava inglês direito, mas... É, não é o seu caso, né? Mas podia, tipo, explicar, desenhar alguma coisa, você... É, pelo que eu ouço, independe da vaga, né? Como a minha vaga era no level um pouco... Era pra level três, não pediu muito essas coisas. Acho que talvez pra uma outra vaga eles pedem pra fazer isso, né? Entendi. Sim. E aí, cara? Então, como é que é... Entrar numa empresa desse tamanho? É muito... Cara, é... É bom, véi. Primeiras impressões. É bom. Eu tô gostando mesmo, apesar de ser pouco tempo que eu comecei, eu vejo que mudou da água pro vinho comparado com a outra empresa que eu tava. Como era muito pequeno, eu fazia muito. E lá, agora, tem uma equipe que tá junto comigo. Tipo, cada um vai fazendo sua parte ali, todo mundo se ajuda, né? E isso, pra mim, foi interessantíssimo. Treinamento também, os benefícios e tudo mais. Você tem lá seu próprio laptop, seu safety shoes, entre outras coisas, né? É muito legal que o pessoal que trabalha em empresa pequena fala justamente isso. Que o Ero faz tudo, né? Fazia tudo. Desenvolvimento de software, por exemplo. É o cara que desenvolve, é o cara que testa, é o cara que garante que tudo tá perfeito. Entra numa empresa grande, essas tarefas são divididas entre várias pessoas porque tem uma estrutura gigantesca, né? Sim. Agora, pelo lado negativo também, o seu trabalho é um pouco redundante em relação aos outros, né? Tipo, deve ter mais, muito mais pessoas fazendo um trabalho parecido com o seu. Exatamente, exatamente. Então, aí tem esse, você preocupa, mas tudo tem seu lado positivo e negativo. Mas eu acho que em relação ao trabalho deve ser mais legal, mesmo trabalhando em uma empresa gigantesca, assim. Ah, sim, você acaba encontrando outros brasileiros que trabalham em outras áreas também, tipo, engenheiros, eletricista, né? Você vai encontrando um monte de gente e, meu, você vai crescendo ali seu network, né? Você tem experiência em tecnologia e quer trabalhar na sua área aqui na Irlanda? Clique aqui abaixo no link da descrição.